Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou The Hobbit de Maracha, deixa aquele like, se inscreve no canal. Gente, vamos continuar aqui aquela série antiga, lembra que eu dei uma parada? Eu vi, fazem três meses que eu não publico nada sobre essa série. Como que é? É liberar todo o planeta dos modos Aço, né? Então, estamos aqui com o Valban e vou estar fazendo aqui em Keller, Defesa Móvel, Killer, né? Killer. Lembrando que no Aço, gente, os inimigos são level 100 e mais, vida, escudo e armadura 250%, tá? Então, estou com o Valban aqui e montei uma build para controle, tá? Vou mostrar rapidinho para vocês aqui. Olha, meu Valban está feinho, né, rapaz? Bom, estou com o Valbanzinho normal, tá? Ele está, acho que com duas formas, se não me engano, está com duas formas e também ele está com o nosso reator Orokin instalado, beleza? O que eu fiz aqui, gente, ó? Também com o alcance maximizado, 280 de alcance, duração 207, foi o máximo que eu consegui colocar, tá? E eficiência, deixei em 100% e a força negativa. Porque a nossa ideia é controlar lá, tá? Então, eu coloquei, ó, Indicifl, também, ó, que genera a energia do Warframe. Até poderia colocar alguma coisinha diferente aqui, mas começou para fazer a missão de sabotagem, né? Defesa Móvel, desculpa. Então, é suficiente. Põe um Prime Continuous aqui, tá? Joguei um Flowzinho. Aí, joguei alcance e alcance aqui, ó, com Stretch, com Auto Reacher. Algo Reacher, desculpa. Aí, Message, também, algo Message, tá vendo? Mais duração. Aqui, mais alcance, menos força. Então, a gente quer alcance mesmo. Aqui, mais duração com Constitution, beleza? E aqui, ó, se repelidos... Confesso que aqui, eu não sei se eu colocaria aqui, ó... Eu vou usar o A4, tá vendo? Bastiller, tá vendo? Vou usar o A4 aqui para poder puxar os inimigos com o Vortex dele. Aplicação de Bastiller, né? Ó lá. Inimigos Afetados, de Bastiller, tem 100% de chances de serem repelidos a cada 4 segundos. A duração do Vortex é aumentada em 70% de sua duração máxima. Cada Vortex adicionado, conjurado dentro dele. Então, eu posso ficar jogando 4, um e do outro, entendeu? E vai aumentando a duração. Show? É por isso que eu vou ter até esquecido. Faz tempo, né? Energize e o Guardian. Confesso que o Guardian aqui não é muito eficiente, mas... Não é melhor que nada. A gente tá com conta de vida? 3 de vida. Então, um faquinho, tá vendo? O que eu posso fazer também aqui, gente? Eu posso colocar um Cubrow. Eu posso colocar um Cubrow aqui, ó. Que pode ficar raspando no chão e dando mana. Tá? Que ele é um Sarraça. Ou usar um para ficar invisível. Que nem seria uma boa. Eu não atacar ninguém, fica invisível e sai correndo. Pode ser. Mas eu vou dar Void Dash. E eu tô usando Lockdown no meu personagem e ele vai se segurar. O que é isso aqui, ó? Deixa eu apertar aqui para você ver. É esse aqui, Operador. Tá? Eu tenho um mod aqui, ó. Equipamentos. Que eu instalei. Que é isso aqui, ó. Magnus Isolamento, ficou o nome, né? O que ele faz, ó. Ao tirar o Void Dash, quando eu tô em forma de teno e dou aquele dashzinho. Sabe? Quando eu saio do teno e dou aquele pulo, né? Ele te chama Void Dash. Então, o que ele faz? Ele dispara uma mina que se agarra em até 10 inimigos, 10 de 15 segundos. Então, eu travo os inimigos. Tá? Então, basicamente, aqui é suficiente. Tá? Tô usando uma fantasminha. Deixa eu ver aqui o equipamento aqui, ó. Equipamento Nacional. Tô usando uma fantasma. Lembrando que é fantasma, gente. Você põe no mercado espantado. Você consola ela rapidinho, tá? Eu fiz uma com triplo status. Tá vendo aqui, ó. Explosão, radiação, corrosivo. Vamos brincar com isso aqui, tá? Aí eu deixei aqui com elétrico. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Achei o meu chance de status. Sai em quantos por cento? Chance de status. Chance de 100% e status 93%, tá? Aí eu joguei aqui, ó. Tão 4 modos dando status. Ah, legal, né? Não, 4, não. 5, ó. Igneo. Chance de status. Chance... Ah, não. Aqui é dano com chance de ígneo. Status, status, status. Joguei aqui o galvanizado. Tá vendo aqui, ó. E vamos ver que essa brincadeira vai dar certo, né? Mais um elétrico aqui, tá? Temos o que aqui? Depois eu copio a buildzinha. Tô com uma redinha aqui. Mas eu vou mostrar a build, mas eu vou acabar nem usando. É fazer trio. Basicamente eu vou usar só fantasma lá, tá? Vou jogar bolinha com fantasminha e mato os inimigos. Show? Vamos lá fazer nossa... Lembrando, gente. Eu estou com live na Trovo. Vou deixar pra vocês aqui um link, ó. Ó, tá? Tem um link na Trovo aqui. E também nos nossos horários. Tá vendo ali, ó? De manhã a gente está jogando outros jogos. Então eu vou trazer conteúdo de outros jogos. Pra vocês também, tá? E... O A-Frame dá cinco até a minha noite. Beleza? E aqui está o link, ó. Aqui, ó. Tá? Da Trovo. Aonde eu estou fazendo live. Você será bem muito bem-vindo. Show? Só vim lá. E tem sorteios diários, sem prêmios. Tem uma lojinha nossa. Vale a pena você conhecer lá. Beleza? Bom, vamos lá mostrar agora nossa... Nossa missãozinha aqui. Tá no aço aqui. Tá? Tô em... Em... Saturno. Keller, tá? Tô lembrando tudo bonitinho aqui, tá? Essa aqui acho que é 108, se não me engano. Essa... 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 Esse vídeo da versão Hard Baby Frame. Fazer solo, modo aço, com quase todos os personagens. Beleza? Então vamos testar nosso Valbanzinha aqui. Na missãozinha de defesa móvel. Lembrando, jogar o 4. Tentar segurar o máximo dos inimigos e matar eles. E também conseguir jogar mais o 4 ali, que é a magia dele. Vamos lá. Ó, a gente já atacou energia. Já arrasou o chão aí. Pega aqui a minha defesa móvel. O que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar o meu teno, tá? E vou no dashzinho, ó. Pra evitar que meu cachorro morrer, entendeu? E eu travo os inimigos ali, tá vendo? Peraí, opa. Passei? Não tem inimigo aqui. Então, beleza. E aqui eu não posso usar o Y, né? Fico invisível aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Vou usar a minha arma, ó. O fantasma, pra matar os inimigos, tá vendo? Pra que eles droppem também. O fantasma ali, tem que matar um pelo menos aqui, ó. Jogo mais um 4 ali, né? Pode jogar o 2, ó. O 2 também tem. A bolinha que puxa, tá vendo? Com isso, eu fico ali, ó. Pô, da minha redimir. Ó. Crítico, né? Pronto. Onde tá suave? E aí, rapaz. O redimir tá forte, hein? E aí, tem que botar pra fazer trio, né? Ainda trabalhando nela. Continua a defender. Minha arma tá suave. Vou jogar mais um 4 aqui, ó. Opa, de 2. Um 4 aqui. Ó, o 2, tá? Também tem... Quer ver? Vou pegar esse aqui, ó. Na habilidade. O 2 dele, tem uma bolinha aqui, ó. Quer ver? Que chama... Alcance do agarrão. Alcance do agarrão. Então, assim, chama Titter Coin. Tá vendo ali, ó? E aí, ela também tem essa função de puxar. Aí, eu jogo o 4 aqui, ó. Tenho um câncer aqui menor. E põe aqui, ó. O 2 também. Posso pôr 3 bolinhas nessas 2 aqui, tá vendo? Pra puxar mais inimigo, ó. Lembrando que no aço, véi, muito inimigo, tá? Olha aí. Ah, maldito. Vamos, cachorro. Vamos, cachorro. Nós estamos terminados aqui. Vamos, cachorro. Mocinho. Mais ou mais não? Mocinho. 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 Mocinho, mas deu pra... Dô pra mandar, né, pra mim, né? Tem que pegar aqui, ó. Vamos agora pro próximo ali, tô meio ferrugado, mas faz parte né, aí tô indo de dash, porque se tiver inimigo eu travo os inimigos, tá, ó, pode dash ali, vou pegar aqui, vou usar um pouco de mana, apertei ali, vou seguir, e vou usar o pato aqui ó, vou usar só minha, vou usar fantasma, né, vou usar fantasma aqui ó, peraí rapaz, a fantasma depois se matar os inimigos vai ser legal, se procura o mod galvanizado, né, agora sim, eita, vai sacando só isso aqui, vamos lá, vou jogar um doizinho aqui, vamos tomar um tiro de fogo, aqui os inimigos eles ficam longe, vamos lá, só vai aí, ai rapaz, vai fazer outras vidas confrontadas lá também, tá gente, aí ó, travada ali, bonitinho, aconteceu, vou jogar um pouquinho, vou dar uma bolinha do dois aqui no canto, essa do canto, essa do canto também, matar um bicho aqui pra me dar um pouco de mana, É isso que faz só uma lua aqui né, esse sol, vamos lá, agora a gente vai para o ultimo ali. Todas as builds são sugestões, você pode montar sua própria build, é só para você ter um norte tá, a pessoa fala assim, ah tem um mod diferente, pode usar, não tem importância, entendeu, vamos lá, vou usar o 4 de novo, vou usar o 2 aqui, né, puxar, mais um 2, vai ajudar o 1 no puxão ó, tem um misto onde é teimoso, não quer vir, e aí pronta, não, quer ver o que é, não, não vai vir não né, não, meu, ah não tá, é angústia, esqueci esse detalhe, é o nosso, esse tá no aço né, ai ai, esqueci desse detalhe, eu devia ter feito uma arma diferente né, é, esqueci completamente, que eu tenho o que, esqueci da arma, é, eu tenho que ter colocado aqui uma arma para matar o colher, é esse detalhe né, aqui por causa de fazer a defesa, vamos lá, o propósito é esse né, ficar vivo, mas esqueci de colocar uma arma para matar o colher, esqueci da colher completamente, e aí, pronto, esqueci da colher completamente, agora vamos dar o nosso pod desdash e ir embora, eu tô olhando assim para redimer e falo, ah vou usar redimer né, esqueci desse detalhe, deixa uma linha lá para poder matar o bichinho, mas tudo bem né, faz a técnica, faz assim mesmo, só que você sabe que eu não edito o vídeo né, podia muito bem gravar um vídeo novo aí, mas é assim, vai ficar assim mesmo, bom, o que eu vou fazer aqui ó, como o acólito veio e as bolinhas não prendem ele, eu já tenho feito o que? Colado uma arma para poder matar o acólito, e eu tenho várias, ah, eu tenho um zau, algumas coisas que eu uso para, para tirar com corrosivo a armadura do acólito e matar ele com alguns golpes, o certo é ali fazer o que? É eu estar usando minha milizinha, detalhe, usar minha milizinha, quando eu jogo 4 ali, o que eu ia ter feito? Vamos lá, deixa eu ver o que a gente podia ter feito aqui ó, eu vou vir aqui ó, vou colocar uma zau, tudo bem que a zau vai estar com riven, ou não né, deixa eu ver aqui uma zauzinha, essa aqui ó, essa zauzinha é legal, deixa eu contar essa minha zauzinha, tá, o que eu faço? Eu deixo corrosivo, por quê? O corrosivo ele, olha lá, produzir a partir da combinação de dano tóxico elétrico, certo, apresenta maior ineficiência contra a armadura ferrite, efeito de estado corrosivo, remove temporariamente até 80% da armadura do alvo, o que eu deveria ter feito ó, eu deveria ter usado uma arma milizinha com dano corrosivo, aí o que eu deveria ter feito aqui ó, eu teria que ter jogado essa bolinha, a 4ª, tá vendo, a Bastille, pra ajudar os inimigos, ficaria batendo com minha milizinha ali, que ia pro cano 12x, ia pro cano até dar 12x, quando o 4ª viesse, eu estaria já com minha arma milizinha com 12x, daria 2, 3 tapa nele e ele morreria, é, rapaz, vivendo e aprendendo, fala gente, e se for gostar do vídeo e das dicas, então, essa aqui é a nossa, nossa versão do hard baby frame, tá, então vamos dar continuidade, todo dia fazer um videozinho aqui, pra gente ver limpar, porque eu já limpei bastante planeta aqui ó, tá, então eu quero continuar aqui, todo dia a gente fazer, pelo menos esse vídeo aqui, pra gente limpar ali ó, ainda tem missão de interceptação, tem sabotagem, tem outras aí, falou gente, então se você gostou do vídeo, espero você aqui na live, na Trovo, tá, então se você entrar aqui às 5 horas, eu estarei fazendo uma livezinha na Trovo ali, tá, então o Trovo.live, às 5 horas estaremos jogando o nosso hard frame, tá, tô trazendo conteúdo de outros jogos também, tá, então eu espero você aqui, e vem participar das lives, vai ser legal, falou, um abração pra todo mundo, deixa o like no vídeo, o Babyteno volta em breve, falou gente, até mais e um bom dia pra vocês, até mais, valeu!